E cá estamos novamente, e cá estamos novamente, E não vamos tragar a escrita, e não vamos tragar a escrita, Vem umas somas, minha gente, que ela veio tão lida. Vivo no alto da serra, do princípio ao povo lindoso, Vivo no alto da serra, do princípio ao povo lindoso, Você vem vindo à nossa terra. Eu, mas não quero ver, eu, mas não quero ver, Mas que bonito o cenário, Mas que bonito o cenário, Feliz de palmas para mim, Mas hoje vai ser ao contrário, As palmas da prosa Patinho, Que ele está no aniversário. O mundo é essas palmas no ar, O mundo é essas palmas no ar, É que eu pra já gostar um roca, É o teu aniversário, Eu é de olhar tirar a roupa, E olha pra comemorar, Vou-te dar um beijo na boca. Eu gosto de te ver louca, Eu gosto de te ver louca, Tu traz sempre certa pancada, Dá-me lá o beijo na boca, Que ficas logo apaixonada, Parece uma gata assanhada, Parece uma gata assanhada, E eu a tudo estou sujeito, Eu acho tanta piada, É isso que trazes ao peito, Paga-me Deus, minha gente, Eu vou-te perder o respeito, Para isto é preciso o teu jeito, Para isto é preciso o teu jeito, Para isto é preciso o teu jeito, E eu nasci para cantar, Mas olhando os árvores da Armejos, Eu o vi a mal-te ensinar, Que são duas bocas unidas, E duas línguas a brincar, O coração trago ao peito, O coração trago ao peito, E a mim ninguém me engana, E a mim ninguém me engana, Sou da Pógua de Armejos, Que é a terra da Vila e Grana, A mãe desculpada. Há ideia barra à cabana, A aveteia barra à cabana, Reparão, pessoal, Preparão, pessoal. Joel repõe-se, Para cantar na Romaria, Maria, eu acho que até não estou mal, esta tula vem de preto, como quem vai para o funeral, tu não me deves a mal, olha para mim porque ruxa, vestido preto, olhos pintados, mas me pareces uma bruxa. Tu escutei esta bruxa, tu escutei esta bruxa, olha que pedido eu, por acaso vim de preto, para salvar tudo o meu, e olha para o funeral, que a tua gaita já morreu. Música 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 Olha muito obrigado, então tu vai à carteira, olha muito obrigado, dá-me jeito cantadeira, fica o povo admirado, o comprimento que me acalme, que eu ando muito assalhado, Eu vou me revirar para o teu lado, na carteira maliciosa, não assalhado que eu ando, que até tu me pareces jeitosa. Música Música Ai que noite calorosa, ai que noite calorosa, ai que noite calorosa, tua tema te recorda, há quatro anos estive aqui, e tinha barriga maior, mas com ele eu dar o lupo a pena, que eu não deixo isso a maior. Música 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 Música